Bora então? Então bora então? Se torne um profissional em jogos de tiro. Obtenha vantagens com o controle da Visual Controles. Links na descrição. Fala galera! Bom dia lindo, bom dia linda. O vídeo de hoje é um vídeo diferenciado. Eu vou jogar de controle. E caras, tem mais de um mês que eu não jogo de controle. Então assim, eu dou uma espinada violenta. Mas ainda consigo acertar algumas balas né? E o que acontece? Como eu tô dando essa dedicada no mouse aí. Pra aprender a jogar no mouse. Eu vi que eu tava negligenciando um pouco o controle. E aí pra mim não adianta. Porque eu quero saber jogar nos dois. Então se eu abandonar completamente o controle. Não vai adiantar de nada, entendeu? Eu vou estar trocando um público pelo outro. E a minha ideia aqui é o Stonks máximo. Que é ter público de PC e de console. Porque eu jogo nos dois. Entendeu? Stonks máximo. Então o que acontece? Acho que uma vez por semana mais ou menos. Eu vou tentar trazer uns vídeos no controle. E jogar no controle realmente, entendeu? Então se você apoia essa ideia. Já dá um like e comenta aí pra mim. Se vocês querem mais vídeos de controle, beleza? Então eu vou estar mostrando aqui o controle que eu vou usar no vídeo de hoje. E a classe que eu vou usar, beleza? Começando aqui pelo controle, ó. Controlando o Apex Legends. Lindo, ó. Tá maluco. Dá visual controles. Lindão. O que que esse controle tem de diferente? Ele tem uns pedals aqui atrás, ó. Tá vendo esses botãozinhos aqui, ó? É o X e o bola. Então eu posso pular e deslizar sem tirar o dedo da mira. Aqui é a minha mira, ó. Eu pulo e deslizo sem tirar o dedo. Então eu mantenho a precisão muito melhor que com o controle normal. Aqui ele tem o Trigger Stop, que é essa alavanquinha aqui, ó. No caso, eu não sei se eles têm esse modelo disponível ainda. Eu sei que antigamente eles tinham. Mas, ó, o meu gatilho vai até o final. Se eu ativo o negócio aqui, ó. Meu gatilho desce só um pouquinho, ó. Entendeu? Isso aqui é muito massa, sensacional. Quando você vai jogar de pistola com alguma arma semi-automática, você consegue atirar mais rápido fazendo isso aqui. Entendeu? Ele tem esse grip aqui atrás, ó. Que é bom também pra você segurar, pra quem tem suor nas mãos. E por último, a última coisa aqui que tem de diferente é esse analógico. Esse é o analógico do controle Elite. Isso aqui eles não fazem. Na verdade, fui eu que troquei o analógico do controle. Coloquei esse analógico mais alto, ó. Tá vendo a diferença de altura desse pra esse, ó? É uma altura até que considerável, né? É como se fosse um Control Freak, porque o analógico é mais alto. E aqui embaixo eu uso o Control Shot, tá vendo? Control Shotzinho. No caso, são dois, ó. É um em cima do outro, entendeu? Eu uso um em cima do outro aqui. E aí, ó, ficou perfeito. É nóis. É isso aí que eu vou usar hoje. Vou mostrar pra vocês aqui a classe que eu tô usando. Que é essa primeirinha aqui, ó. Essa classe só é boa pro multiplayer, beleza? Ela não funciona pro Warzone. Então, ó. É uma barra de toda de velocidade. Vocês põem esse cano do meio. Laser tático. Última coronha. Aí aqui, vocês vão pôr fita aderente pontilhada. E a vantagem vocês vão escolher. Você pode pôr ou foco. Que é pra você... A mira não puxar tanto se o cara atirar em você. Ou você põe as mãos leves, porque essa arma demora bastante pra carregar. Eu tô usando um foco pra dar uma testada. E é isso aí. Aqui na car... Essa é a car sem mira de velocidade do multiplayer, beleza? Ela não é boa no Warzone. Laser tático. Você vai pôr a última coronha aqui, ó. Mãos leves pra você carregar mais rápido. Fita aderente pontilhada. E por último, esse bipé. Na verdade, nem precisa pôr o bipé. Só que todos os outros attachments aqui, eles vão diminuir a velocidade dela. Então, eu coloquei o bipé só pra gastar o slot mesmo, beleza? No momento desse vídeo, eu provavelmente tô em live lá na Twitch. Então, cola junto lá que vai tá rolando um Sniper Wars hoje. E é nóis. Bora pro vídeo. E é nóis. E é nóis. E é nóis. É nóis. Zona de conflito. Controlau na mão. Zona de controle na minha mão. Dois, três, quatro, cinco. Eita, mano. Eita. Eita. É aquele slob com oito players, véi. Não sabia. Quê? Não consegui errar o cara. Puta merda. Aí é foda, viu? Hoje é como? O gameplay é controlito. Vem mais, galera. Nossa, minha amiga tá meio... Tá meio zoada. Tá meio zoada. Queria falar nada não, mas assim... Um mês sem jogar no controle é meio... É meio canseira. Esses caras... Com certeza tão fazendo challenge. E eu não vou dar kill pra eles aqui, não. Eu vou lá buscar. Vamos buscar os caras? O que vocês acham? Vai, 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 teammate. Ixi, o cara tava deitado. Porra essa? Caralho. Vem. 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 Nossa, toda hora eu acho que eu tô com um negócio aqui. Eu vou até mudar esse aqui, véi. Toda hora eu acho que eu tô de faca de arremesso. Tento tacar a faca nos caras, não acontece nada. Não. Bora, então. Então, bora, então. Oh! Oh, eu acho que essa varadinha mereceu um like, viu? Queria falar nada, não. Não é todo dia que você mete uma varadaça dessa aqui. Aí eu trollei os caras montados, véi. Eu vou ter que ruxar de cara. Calma aí. Vou ter que ruxar de cara, véi. Levamos dois aqui. Team A, se tu morrer... Gente, o que que tá acontecendo? Alguém me explica. Tô com medo de botar a cara aqui e tomar um tiro. Tenho duas balas. Troquei kill com o cara como, véi? Estamos no contrato. What? Como assim, cara? Pra quem dizia que eu estava na pior, que eu ainda não sei jogar de controle mais, está aqui para vocês, meus queridos. Uma gameplayzinha de controle na mão. Eu vou tentar jogar um Warzone de controle. Será que dá certo? Não sei se dá certo. Tô com 18 kills já. Eu não peguei nenhum streak, né? Mas, assim... Os quickzinhos estão rolando. Nossa, hitmark. Os quickzinhos estão rolando, véi. Bora, bora, bora. Vou invadir por aqui, ó. Nossa, teammate. Geral ali, teammate. Ah, não. Não! Vamos flanquear, vamos flanquear. Ou não, porque os caras estão camperando agora. Achei que eu estava de stun. Estava com... Seringa, mano. Nossa, olha o tanto de cara que tem ali em cima, véi. Meu Deus. Eu estou com mais kills, então não estou nem aí, véi. Estou nem aí. Estou segurando as kills aqui. Gente! Gente! O cara estava de boa aqui. Inclusive, ele voltou. Mano, o esquema é flanquear os caras, véi. Esse que é o esquema. É isso que eu vou tentar fazer. Vai ter uns malucos lá em cima, ó. Deixa eu matar os malucos lá de cima primeiro. Sai da janela! Porra, que maluco chato! Chatão, véi. Nossa, eu consegui errar, mas beleza. Sem problema. Quê? Olha! Eu nem sabia que dava para subir ali, véi. Não, agora eu trollei. Agora eu estou horrível, cara. Comecei com uma partida destruindo. Fala, meu consagrado. Ele veio parado, está de boa. Já pode ter levado o outro. Mas está safe. Eu vou tentar jogar um pouco mais... Segurando. O que vocês acham? Tentar jogar um pouco mais safe. Trouxa. Não morre! Vai passar um cara aqui, gente. Gente! Me ajuda, gente. Que eu comecei super bem. Agora eu estou penando aqui para matar os caras, véi. Oh, na moral. Eu queria tanto cair em uma sala, mas de boa. Que não está cheio de try hard, saca? Nossa, ia ser maravilhoso. Olha isso. Os caras tudo montados na parede, véi. Caralho, mano. Fazendo challenge. Dá licença. Será que tem mais alguém aqui? É, vem. Você não gosta? Você não gosta de ficar montado? Caralho, mano. Nossa, vai ter um louco bem aqui. Eu estou com medo de avançar. Porque eu sei que ele vai estar aqui, véi. Foda-se. Foda-se. Eu vou rushar que nem um louco agora. Mate, valeu. Nossa, eu fodeu. What? Hitmark de car. É um lixo quando você toma hitmark de car, né, véi? Fala sério. Fala sério, véi. Sem comentários. Sem comentários. Vamos flanquear os caras aqui. Ou tentar, pelo menos, né? Com licença. Mate roubou minha kill. Nossa. O inimigo tomou a zona de conflito. Bom, eu teria matado com a faca, né? Mas mesmo assim, perigoso pra caralho. Não. Timent ajuda nós, Timent. Tô triste que eu comecei a partida super bem. Terminei ela tomando balita. Eu não entendi porque que essa faca não acertou. Aparentemente o jogo me odeia. Mas, gente, relaxa. Eu vou trazer mais visos de controle. Para não abandonar a galera do controle. Senão os caras ficam grilados, né? Saudades quando o corvo jogava de controle. O corvo jogava muito de controle. Por que que eu spawnei aqui? Alguém me explica. Spawnei no meio do bagulho. Nossa, isso aí é foda, viu? Olha isso. Olha esses caras jogando, véi. Olha isso. Mano, tô fora. Vou sair dessa porra aqui, véi. Só cara cravado. Cara mirado. Chegando o saco. Daí hitmark. Vai camperar não. Galera, galera. Nossa, eu não entendi o tanto que foi errado essa bala, mas beleza. Minha vida tá meio bugada ainda. Não, 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 não. Caralho, tadinho do cara. Troquei de arma sem querer. Aí fodeu. Aí fodeu, gente. Caralho, como eu tô vivo. Caralho, como eu tô vivo. É. É, pois é. Eu vinguei. Eu vinguei mesmo. Eu vinguei mesmo. Nossa senhora. Ô, os caras são muito try hard na minhas salas, véi. Cê tá louco, cara. Queria jogar tranquilo, de controle. É de controle, o bagulho fica suado. Suado, ó. Tô tendo que jogar suado isso aqui. E olhe lá, porque ainda assim não dá certo. Vai ter um monte de cara aqui agora, ó. Porra nenhuma, né? Dá licença, seus cagão. Não! Bom, tipo assim, não foi a melhor gameplay do mundo, sabe? Mas pra quem tá um mês sem jogar no controle, também não foi ruim, assim. Foi, foi mais ou menos, né? Mais ou menos. Mais ou menos. Comecei bem. Comecei destruindo. E terminamos apanhando. Fazer o quê, né? Fazer o quê, né? Os caras tudo pegando missão aqui de... De camuflagem, véi. Ó, os caras vindo aí, teammate. Mate do escudão. Nossa, quantas fregas esse cara tinha. Sem tex, quer dizer. Não! Por que que eu não passei a faca, véi? Quando eu falo que a minha mira tá esquisita, cês entendem, né? Mira zoadona. Fazer o quê, né? Acho massa que de sniper padrão eu não acerto as balas. Mas de caras sem mira eu tô acertando, véi. Vai entender. Olha isso. Normalmente a caras sem mira é mais difícil. Os caras... Os caras é lagartixa! Não sai das paredes, não! Só as lagartixas aqui, ó. Dá licença. Não acerta os caras de jeito nenhum. Puta que pariu, véi. Nossa. Eu vou passar umas raivas ainda jogando de controle, mas eu vou voltar, beleza? Esse é o primeiro. Esse é o primeiro. Tá suave. Então, já sabe o que que cê faz. Dá like nesse vídeo. Se cês querem ver eu jogando de controle novamente, dá like nesse vídeo. Eu posso tentar trazer vídeos com mais frequência, porque senão... Eu vou acabar ficando ruim no controle e eu não quero ficar ruim no controle, beleza? Não adianta nada eu ficar bom no mouse e ruim no controle. Eu quero ser bom nos dois. Então é nóis. Tamo junto. Valeu. Falou. E fui.